Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo dos dinossauros, quase que eu estou assistindo muito no canal E hoje estamos aqui mais uma vez no Jurassic Road Evolution Vocês tanto pediram cara, faz um tempo que eu não trazia a série aqui pra vocês Mas eu gosto de trazer quando sai algum bicho interessante Até agora não saiu nenhum assim que me espantasse Mas hoje olha que, olha pra esse Diamond Carnotaurus, ele está muito bonito Cara, eu falei, não, tenho que levar esse Carnotaurus Pro mundo dos dinossauros ver cara Porque olha que beleza esse Carnotaurus Meio que albino, com esses olhos azuis Com esses chifres pretos Perfeita Vamos enfrentar o Indoraptor logo de cara Vamos lá, acaba com o Indoraptor Nossa, boa, já começou bem, já começou bem Começou atacando Ai cara, ai não O Indoraptor está dando 30 de dano Cara, está muito, muito, muito mesmo Meu Deus do céu, bag Vamos lá, Carnotaurus, acaba com ele Ai, eu levei mais uma Não acredito que o Daemon Carnotaurus vai perder Pro Indoraptor De cara, família Se eu levar mais um ataque aqui Já era Daemon Carnotaurus Eita, conseguiu colocar o Indoraptor pra correr Boa garoto Nossa cara, eu achei que ia dar ruim por um segundo Olha que olho roxo Legal velho Bonito Enquanto o bicho está pegando lá do outro lado O dinossauro Daemon Resolveu ficar cá do outro lado De boa Sem se interferir em nada Nem em briga Alguma Olha aí Estamos só cá De buenas Cara Eita Isso aí Carnotaurus diz que vai recuperar a saúde Vai comer um pouquinho Olha aí Está vendo Está com 84 Eita, o Indoraptor vinha aqui atrás Daemon fica esperto Cara O Indoraptor Ele é muito traiçoeiro E não é de se confiar De forma alguma Olha isso Cara Olha isso Meu charia Vamos ver se o Daemon vai enfrentar alguma outra criatura Eu estou vendo que ali na frente tem Carnotaurus e mais Indoraptor Eu tenho certeza que vai sair outras criaturas Pois está saindo muitos Ele está olhando muito para esse Indoraptor Vai brigar Chamou Chamou Será que o Indoraptor vai aceitar? Cara Mas nós estamos com 91% da nossa vida O Indoraptor está full Está 100% Então eu acho Que não é bom Confiar não Eita Boa garoto Vamos lá Vamos lá Vamos para cima Joga para cima Isso Boa Vamos lá rapaz Acaba com esse Indoraptor Calma Vira aqui Calma Isso Quero ver acabar com esse Indoraptor com tudo Nossa velho Meu Deus do céu Beg Eita Espera aí Deixa eu ver como é que está Véi Eu levei a primeira mordida Mas Eu não sei se vai dar para a gente vencer não família O Carnaval Diamond Ai não O cara tomou a segunda Eu acho que ele não vai Tancar não família Está com 39% da vida Família Eu acho que vai dar muito ruim Cara Eita Boa Os dois estão com vida baixa Quem atacar agora Vence a batalha Mais uma vez O Indoraptor Correu Meu Deus do céu Beg Eu não acredito Que batalha mais Sensacional O carnotauro Ele vai na beira da morte E volta Revive ali Acaba com tudo Véi Opa Eita Peg Olha aí Vai Nossa O carnotauro Demon Deu dois ataques consecutivos No acro Cantossauro Eita Mas Nossa O acro Só deu uma empurrada Ele me deu uma mordida Velho Ah não Duas não família Agora Eu acho 25% Ou o carnotauro Reage Ah Fugiu Fugiu Velho Se esse carnotauro Diamond Não tivesse fugido Ele iria morrer Com certeza Porque ele estava muito perdido Das últimas batalhas E já foi enfrentar Um acro Cantossauro Véi Cê é doido Olha aí O acro Cantossauro Tá vindo com tudo Daimon Se recupera Se recupera Senão Você vai com a vala Opa Olha quem tá aqui Desafiando O carnotauro Demon O Windoraptor Novamente Será que Quem vai vencer Dessa vez Vamos ver Ó O carnotauro Demon Está com 60% De vida Cara Eita Peg Quem será Que vai ganhar Agora Os dois Estão com a vida Um pouco baixa Eita O carnotauro Demon Levou mais uma Mordida Boa Garoto Isso aí Vamos ver Vamos ver Resista Carnotauro Resista Window Windoraptor Correu Cara Não vou ver A finalização De uma Batalha Que hoje As criaturas Estão só Correndo Velho O carnotauro Demon Tá tão cansado Tá batalhando Tanto Que ele Deitou Aqui Pra descansar Melhor Descansar Olha o olho Dele Como tá O olho Dele É vermelho Tá todo Sanguentado Cara Meu Deus Do céu O que Que tá Acontecendo Aqui Rapaz Isso aí Garotão Isso aí Você é demais Você é Forte Isso aí Você vai conseguir Será que ele vai conseguir Dar conta De tantos dinossauros Que tem aqui Família Hum Eu tô achando Que não Cara Opa Que que é isso Opa Oxi O helicóptero Tá atirando Tá atirando Em mim Cara Vai me sedar Ou fazer o que mesmo Opa Ai Pegue Isso aí Acho que tá recuperando Minha vida Eu acho que esses tiros Que estão me dando É pra Pra eu poder Recuperar minha vida Olha aí Tá vendo Toda vez que Que eu batalho Minha vida baixa Ele vem E me dá Essas vacinas aí De recuperar a vida Tanto de mim Quanto nos outros Dinossauros também Tá Pra não acabar morrendo Porque ó Pensa quantos bilhões É pra fazer um dinossauro desse E deixar morrer em uma batalha Cara É muita maldade Véi Ó Ele foi lá Descansou E já tá voltando Véi Olha pra isso Opa Ah Por isso que ele ia direto No Indor Rápido aqui Mas eu acho que não vai agora não Será que vai? Opa O Indor Rápido tá vindo Eu acho que vai batalhar Cara Não tem jeito Ó Minha vida tá com menos de 80 Véi Eita Boa Acertou logo Um bom ataque Eita Mas o Indor Rápido também aceitou Cara Ai não Os dois estão com vida Abaixo Véi E agora Família O que que vai acontecer Véi Eu tô com muito medo Vamos lá Prepara E ataca Fio Ataque com tudo Véi Vamos lá Ai Isso garoto Boa Vai 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 Finaliza Vamos lá Cara Você consegue Carinha Isso Boa Joga no chão Joga no chão Isso Nossa O Indor Rápido Tentou fugir Mas Não teve Escapatória Eu pensei Até que Ele iria conseguir Família Mas Não conseguiu Cara Eu tô aqui com a vida abaixo Novamente Acho que daqui a pouco Vem os guardas florestais Pra tentar Me aplicar Aquelas injeções Aqueles dados De vida Mais uma vez Olha Tá vindo um agro Aqui correndo Já É melhor O Carnotauro Demos Ficar de olho Aberto E vocês aí de casa Gostaram desse Carnotauro Demos? Se sim Já se inscreva no canal Ative o sininho Deixa muito like E passe No meu canal De vlogs Meu e da Letícia O nome do canal É Família Reis Onde nós estamos Falando tudo Sobre a nossa Queridinha Filhinha Que vai nascer Ok O nome é Família Reis Só pesquisar Família Reis Você vai Encontrar Facilmente Ok Então falou Até as próximas E fui